Oiê, eu sou a Cintia Nicolau e eu vou te ensinar esse pontinho bem fácil, vem comigo. A gente vai precisar do fio Charme e agulha número 3. Aqui eu vou iniciar com correntinhas, tá? Pode fazer quantas você quiser, desde que seja par, e aí você vai seguindo. Vai seguindo dessa forma, fazendo as correntinhas, vai ficar desse jeitinho, o cordão de correntinhas, e você vai entrar, ó, logo nesse primeiro pontinho e vai fazer pontos baixos. Então, cada pontinho de base, você vai fazer um ponto baixo. Então, vai seguindo dessa forma, essa parte é um pouquinho mais trabalhosa, mas dá super certo. Vai seguindo, vai ficar assim, vira o trabalho, entra nesse primeiro ponto, faz um ponto baixo, e segue essa carreira também de ponto baixo. Vai seguindo, vai ficar assim, e agora você vai arrematar o fio. Agora, a gente vai subir a próxima carreira com outro fio, né, com outra cor, e aí eu já engato com um ponto baixo e vou fazer três correntinhas. Vai ficar assim, eu vou pular um ponto e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. E agora, duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Duas correntinhas, aí, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Eu vou seguindo dessa forma até o fim da carreira. Ficou assim, eu vou arrematar o fio de novo. E agora, eu vou entrar com esse ponto alto direto, ó, eu prendo o fio na agulha, dou uma laçadinha, vou entrar nessa correntinha e eu vou fazer um ponto alto, ó. É desse jeitinho, laço uma vez, laço duas. Esse é o ponto alto direto, não precisa da correntinha. E agora, nesse arco, eu faço dois pontos altos normal, desse jeitinho, e em cada arco eu vou fazer dois pontos altos, tá? Só no início e no fim que a gente faz um ponto alto no cantinho, tá? Então, vai seguindo dessa forma até o fim da carreira. Ó, no finalzinho eu faço um ponto alto, desse jeitinho, e arremato de novo o fio. Arrematou, entro de novo com a outra cor, ó, entro bem no ponto alto, engato o fio com um pontinho, né? E faço três correntinhas. E agora, eu entro, ó, no espacinho e faço um ponto baixo. E vai seguindo dessa forma, sempre duas correntinhas, no espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas, no espacinho, um ponto baixo. Vai seguindo, vai seguindo, até o fim da carreira. E aí, você vai alternando uma carreira desses arcos e uma carreira de dois pontos altos. Vai ficar assim, bem bonitinha. E no final, pra arrematar, você vai fazer duas carreirinhas de ponto baixo igual lá no início. Então, ó, só seguir fazendo ponto baixo, faz duas carreirinhas e tá pronto o seu trabalho. E é isso, espero que tenham gostado. E aí, ó.